Não tem mais sou eu, já vai 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 mais sou eu, desculpa sou eu, confia sou eu, além do ar, meu filho sou eu, eu sou teu gostoso, o pai do reforço, o ascoca e o mundo me dói a rendou, eu sou providência, pretença, evidência, eu vou lembrar, não posso nem se pensar, te acalma, te acerta, te solta, te anima, pois não é crescer, o barco, o barco, a vida, mas se o barco quer te fazer parar, posso você mudar? Aleluia! Aleluia!